Cadê, 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 cadê? Belezinha. Deixa eu ir só... O que você está fazendo? Ah, tá. Deixa eu fazer uma coisa. Peraí, 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 peraí. Estava cheia e... Estou esperando, estou esperando. Peraí, 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 peraí. Vai lá, peraí, 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 peraí. Ó, tá. Tá coisindo ali, tá coisindo. Tá, então vamos simbola. É... Vou abaixar aqui. Vamos falar de pés, todo mundo, warm up. Primeira palavra, Inês. Primeira palavra. Do you have pets? Do you have pets? Era para ser no plural aí. Do you have pets? Do you have pets? Yeah. Yeah? Inês, do you have pets? Eu tinha dois, acredita que eu perdi... Eu tinha dois gatinhos, acredita que eu perdi os dois. É, perdi um num dia, no outro eu perdi o outro, essa semana. Ixi, que horrível. Horrible. É, eu fiquei muito triste. Tinha dois gatinhos. Ah, pior que eu tenho uma gatinha também, se eu perder esse ela, não sei. Fica muito triste também. Dez anos que eu tinha ela. Ixi, dez anos? Será que ela caiu no gatinho assim, doitinha? Tava velhinha? Tava já, tipo, pra quê? Não, foi uma coisa horrível mesmo. Botaram veneno pra ela. Ah, sei como é. Tem gente... Meu Deus do céu, tem gente nessa vida aqui. Fui muito mal, mas... Muito bem. Qual é o nome do seu pet? Qual o nome? A gata era a Serafina. E o gato era a Chico. Chico, Serafina e Chico. O que é o seu pet? O que é o seu pet? O que é o pet? O pet é o pet, o pet é o pet, o pet é o pet. E o pet é o pet. Petoven. Mas é escrito assim? Muito bem, muito bem. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a palavra em action. Todos, a palavra em action. A palavra em action. Muito bem. Vamos começar com a primeira palavra. Todos, a palavra. A palavra. O que é a palavra? Papagaio. Papagaio. Muito bom. A próxima. Turtel. Turtel. O que é a turtel? Taruga. Taruga. A próxima. Sparrow. O que é a sparrow? É um pardal. É um pardal? Será que é um pardal? É. Eu acho que é um passarinho, não? Mas que tipo de passarinho? Essa é a pergunta. É andorinha. Não, cara, não. Sparrow. Não, confundi. Sparrow é pardal. Sparrow é pardal. Andorinha é o próximo. Todo mundo. Swallow. Swallow. O que é um swallow? Andorinha. Parabéns, gente. É isso mesmo. Sparrow é pardal? E swallow andorinha. Próximo, todo mundo. Hummingbird. 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 Eu não passei. Kiss flowers. Kiss flowers, né? Veja, pardes. Muito bem. E por que ele tem esse nome? Hummingbird. O que tem a ver por que é hummingbird? Estranho, não? Por que é hummingbird? Já, já chegou perto de um? Já. Já. Tem o Augusto, uma canção, um co-play, que é mais ou menos esse nome aqui. Hummingbird. E até um vídeo com Deus. Ele faz isso. Vamos lá. To hum. É isso aqui, ó. Hummingbird. Hummingbird. É você cantar. Cantarola carregando. Hummingbird. Hummingbird. Ele faz isso, Fernando. Então, e aí, já chegaram perto de um beija-flor, ele bateu nas asas e ele faz. Não é? Parece um... Por isso. Só por causa do barulho que ele faz quando ele está perto de você. É um hummingbird. Ele bate as asas muito rápido e fica aquele barulhão. Depois, todo mundo. Hen. Hen. Quem é uma hen? É aves. Aves femininas. Mas, especificamente, nesse caso aqui, galinha. É. Temos a galinha. Very good. Next, everybody. Eagle. Eagle. Que animal é esse? Eagle. É a moçada. Águia. Águia. Very good. Vários tipos de águias aí no mundo. A americana, que é tanto simples de Estados Unidos, águia careca, é pequenininha. A nossa aqui no Brasil é a maior. Next, everybody. Mouse. 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 O que é um mouse? É rodo e rafos. Camundongo e camundongo. Por quê? Porque rato é rat. Então, a diferença. Camundongo é aquele de casa, é a capita. Tá certo? Rat é gabiru. Tá? Aquele bichão. Essa é a diferença. Mouse é aquele pequenininho, tá? Rato doméstico. E rat seria um ratão grandão. Na tradução, aqui e ali, eles vão aparecer, às vezes, como a mesma coisa. Mas, tipo, normalmente, eles usam mouse para o pequenininho e rat para o grandão. Tipo, aqueles que a gente vê nos filmes de Nova York. Bichão. Tipo, mais três plinta de cataruga-nilha. Ele é um rat. Ele é um grandão. Ok? E aí, o plural de mouse é? Mais. Tá? Rapos. Mais. Plural de mouse. Mais. É um plural irregular. E, por último, todo mundo. Toppy. Toppy. O que é um toppy? Um cacholeu. Um cacholeu. Um cacholeu. Um cacholeu. Very good. Será que outros animais também têm nomes diminutivos assim? Tem. Tem. Gatinho. Coelho, que é bunny. Rabbit vira bunny. Gatinho. Fica kitten ou kitty. Né? Alguns animais têm realmente nomes para quando eles são pequenininhos, fofinhos. Tá certo? Põe o cliente aí. Inês, ok? Ok. Ok. Vamos embora. Continuando aí, todo mundo, para as palavrinhas azuis. Shiness. 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 O que é shiness? Timidez. Timidez. Very good. Quite. 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 Bastante, tá? No Reino Unido, ele é utilizado para concordar. Eu tava falando aqui, too quiet. To quit. To quit. To quit. Muito cuidado para não confundir com quit. Né? Que é? Ir embora. Desistir. É com quite. Muito utilizado para... Deixa eu dizer assim, ó. I'm quite tired. Eu estou bastante quite tired. O que é que eu tô dizendo? Estou bastante cansado, tá? E é usado no Reino Unido para concordar. O pessoal fala, ah, today is gonna be a beautiful day. E o senhor faz, hum, quite. Next, everybody. Wild. Wild. O que é wild? Self-vagem. Os animais que vivem na natureza são wild. São self-vagem. O senhor gosta de não gerar um sal bem? É refrigerante? Claro. White. Pô, James. Pô, James. Wild. Wild. Bora para a próxima. Specialty. 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 Specialist. Especialidade. Specialty. Tá? Então, se eu vira assim, James, what is your specialty? Qual é a sua especialidade? O que você faz? Muito bem. I make bread. Bread. Very good. But what bread? Qual pão que é o seu... Que é assim que você... Eu faço pão, mas assim... Porque eu não era assim, a especialidade dele é... O que você faz bem, Inês? O baiano. O recife... O que você faz? Muito bom. Muito bom. Espo fofinho e gostoso, né? É. Inês, o que é você? O que é a sua especialidade? O que você faz bem, Inês? Cozinhar. Cooking. Cozinhar. Cooking. É o que, é o que, é o que? Cozinhar. É. Mas tem um prato assim que você faz mais, assim que você faz. Esse aqui, o meu, é diferente. Lasanha. Lasanha. Uh, vamos um dia. Esse Joe não, o vídeo do futuro, a especialidade é dormir. A especialidade do Joe no futuro é dormir. Rapaz, eu disse que vinha hoje, mandou mensagem pra mim, aí sumiu. É isso, Joe. Vamos lá, próxima, todo mundo. Straight. Straight. Straight significa algo reto. Quando a gente tá falando de cabelo, estamos falando de cabelo liso. Mas também é usado como sexualidade. Para pessoas hétero, também são chamadas de straight. Inglês, tá? Eles não falam muito hetero. Eles falam straight. Pessoas héteras são straight. Depois, todo mundo, suntan. Suntan. O que que será um suntan? You go to the beach, you get a nice suntan. James has a nice suntan right now. Bronzeado. Suntan. Inês também tem um suntan perpétuo aí. Inês tá sempre danseado. Next, everybody, drunk. Drunk. What? What is love when the person is drunk, it means they drank. They got drunk on the drinks. Mais uma, vou botar uma useful expression aqui pra vocês, se vocês virem o dia na vida. Todo mundo, booze. Booze. O que será que é booze? Seriano que é o nosso número. Bebida. Booze. Tá? É um outro nome pra bebida. Bebida. Em geral, bebida alcoólica. Tá? Booze. Booze. Very well. B-O-B-O-Z-E. Tem uma música, só que aí a deles é uma brincadeira com essa aí, que uma deles é Bring Your Own Pond. Mas essa palavra mesmo que eu tô na festa, aí na festa eles colocam assim, no final assim, B-O-I-O-B. Bring your own booze. Traga sua própria, seu próprio, mé. Traga sua própria bebida. Ok? Ok? Next, let's go. Unexpectedly. 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 Pode ser que Joe chegue aqui daqui a pouco. Unexpectedly. Inesperadamente. Inesperadamente. Já chega a Joe. Já era. Unexpectedly. Next, everybody. Indeed. Na verdade. Na verdade. De fato. De fato. Unexpectedly. Exatamente. Usado para corrigir alguém ou confirmar. A pessoa fala, hum, hoje tá um dia muito feio. Aí você fala, entendi. De fato. Next, everyone. Sensitive. Sensitive. Eu acho que a gente já vem vivendo esses livros. Sensitive é o quê? A pessoa que tá, ó. Sensitive. Sensitive. A coisa que tá ligado ali. Confidencial. Hã? Confidencial. Pode ser também. Quando a gente tá falando de uma coisa, eu acho que chegar assim e disser. This is a sensitive subject. Quer dizer que é um assunto sensível, confidencial. Ninguém pode saber. Tá? Então, nesse sentido aí, sim. Perfeito. Pode ser sensitive. Quando a gente tá falando de pessoas, é sensível. Tanto pode ser sensível. Tipo, no toque. A pessoa tá com febre, ela fica. Hyper-sensitive. Hyper-sensitive. Hyper-sensível. Tudo que você... Você pode usar uma chamada de inicial? Oi? Chamada de confidencial? Não. Não. Não nesse sentido. Porque o quê? Sensitive. A ideia é que é o seguinte. Não é nem que seja escondido. Escondido tem um outro que é classified. Tá? É classificado. Ninguém pode saber. Quando é sensitive. É tipo assim. Tipo, ó. Mantém isso aqui embaixo do pano. Isso aqui é informação sensível. Dá pra gente... Ninguém pode ficar sabendo. Tá? Então, se você estiver ligando pra alguém. E for uma... Se eu for falar de uma coisa importante. Você diz, ó. Essa chamada é sensitive. Dá pra um canto aí mais escondido. Não é que a chamada ninguém pode saber. É só que... O tópico é... Só que você vai falar de uma coisa assim. Então, se você estiver ligando pra alguém. Se você estiver ligando pra um número. É confidencial. Ou seja, privado. Sim. Normalmente, é um... Normalmente, é um private number. É um número privado. É um número privado. Até mesmo. Não parece... Exatamente. Parece de jeito, né? Private number. Perfect. Very good. Quando bate, o negócio é bom, né? O professor tá falando besteira aqui. Pra próxima, todo mundo. Blink. Oi? O que é Blink? O que é Blink? O que é Blink? Blink. O que é Blink? Blink. Se a gente estivesse com todo mundo aqui. Eu ia botar um episódio de uma série que eu gosto muito. E não botar um episódio da série Blink. Que é exatamente sobre você piscar. Fica pra uma outra oportunidade. Tá? Então, Blink. Piscada. Não tá no verbo. Né? Tá separado. Piscada. Pra próxima, todo mundo. Dozen. Dozen. Às vezes, a minha mãe dizia, vale, hein, meu filho? Cumpre uma dozen eggs. Uma dúzia de... Of the dozen. Uma dúzia. Tá? A gente falou de hen. Talvez a gente fale eggs. Cumpre o dozen. Ok, ok, ok. Então, muito comum também você usar. Ah, tinha umas dezenas de pessoas. A gente fala dezenas. Tem uma galinha aqui. A galinha. Tem uma galinha aí, é verdade. Já, já, a gente fala da galinha. Já, já não. Segunda-feira a gente fala da galinha. Mais uma vez a gente fala da galinha. Vamos embora, continuando pra usar linhas. Todo mundo. To earn. To earn. Ganhar ou merecer, tá? É ganhar especificamente com o mérito. Então, por exemplo, If you work, you earn money. Through work. Tá? Então, o quê? Você merece. Você ganha dinheiro. Sabendo. If you work, you earn money through work. Não apareceu o if, não. Não. Não, pessoal. Se você trabalha, aí eu estou usando o quê? Se você trabalhar, então, you earn money through work. Você ganha dinheiro, você recebe dinheiro através do seu trabalho. É um ganho merecido. Tá? No passado, todo mundo. Earn. 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 Quem foi na galinha? Eu acho que Joe. Deixa eu ver. Não, foi Joe, não. Eu vou botar a galinha. Talvez todos eles vão se ver lá por causa desse show up. Por causa desse quê? To show up. To show up? Calma que a gente não show up ainda. Só ajudar aqui o maluco, que ela está abaixada aqui. Vamos lá. Próximo aí, todo mundo. Too late. Too late. Muito bem. O que seria too late? Deitar. Deitar. Mas não é, ó. É deitar. Não é deitar. Deitar-se. Tá? Então, por exemplo, se eu deitar, não é lei. Mas só pega, eu pego essa garrafinha aqui, eu faço ela assim com ela. Opa, deitei. I'm laying it down. Tá? A galinha, ela está lá. Aí ela vai, ó. Tô tal o. Late act. Tá? Seria você deitar com cuidado. Colocar com cuidado. Too late. E como é que ia deitar-se? Eu, me deitar. Tô tal o, me deitar. Lie. Too late. Oxe. Mas lie não é, é o quê? Que é outro lie? É morrer. Mentira. 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 É outro lie. É outro lie. Exato, tá? Então, os dois erros são lie. Qual é a diferença? Lie de mentir no passado. Aí, tu sabe pelo passado, ó? Lie. Sabe como é que é lie de deitar no passado? Tulei. Não faz sentido. E lei no passado, o quê? Tá aí, ó? Late. Ah, então, a gente tem que ter muito cuidado, porque acontece, confunde um pouquinho, normal. Tá? Too late tem essas duas versões, tanto para mentir, quanto para deitar. Mas, por enquanto, vamos de to late. Todo mundo, to late. Too late. Too late. Então, venha utilizando esse verbo num contexto para maiores de 18, tá? Que é essa expressão aqui, ó? To get late. Ser deitado. Quer dizer que você foi deitado. Mas, eu fui deitado ontem à noite. Quer dizer que o negócio deu certo para você. Você deu sorte. É legal. Ok? Serve para todo sexo, todas as orientações. Fez? You got late. Ok? Para a próxima, vamos lá. To show up. To show up. To show up. To show up. O que que é? Tá aparecendo, as caras. Uh, show up. Cadê? Por exemplo, o Joe. Já faz duas aulas que Joe nem show up. Cadê? Joe did not show up. Joe, where are you, dude? Cadê? Todo mundo, showed up. Showed up. Showed up. Eu gosto de dizer assim, ó. Joe hasn't showed up lately. O que que eu tô dizendo? Todo mundo tem dado as caras de mão, né? Joe não tem dado as caras. Não tem aparecido. Ultimamente. Poxa, Joe. Estamos sentindo sua falta. Vamos lá. Próxima, everybody. To grab. To grab. To grab. Pegar, pegar. Aqui o negocinho, você... Pá! Peguei. Grab. Grab, normalmente, você pega com força. To grab. No passado, todo mundo, grabbed. Grab. Grab. Usado também quando você consegue comprar uma coisa que a pessoa esperava que você não conseguisse. Pessoal, e aí? Você conseguiu aquele negócio? E você fala, yeah? Grabbed it last night. Eu fui lá na loja. Eu peguei um pra mim. Consegui. Tá? Vamos agarrar também. Next, everybody. To rub. To rub. O que que é to rub? Esfregar. Esfregar, tá? Mas é esfregar, tipo assim, digamos que isso aqui é a lâmpada mágica. Aí você faz assim, ó, na lâmpada. A gente tá esfregando. Tá? É esse tipo de esfregar. Tem até um negócio que eu gosto muito que é um back rub. O que que será que é um back rub? Hum, o que que é back? Ó. Voltar. Costas, não sei. Isso aí é o quê? É uma... Massagem. Massagem nas costas, tá? Back rub. Back rub. Bom demais. Pessoal da presença de um. Cheguei em casa e peguei pra minha esposa. Back rub. No passado, todo mundo. Rub it. Rub it. Se eu disser assim, ó. Aladdin rubbed the lamp. What am I saying? Esfregou a roupa. Aladdin esfregou. I don't know. Perfect. Saiu o gênio. Próximo, todo mundo. To deceive. To deceive. To deceive. O que é que é to deceive? To deceive. Em ganhar. Na. Muito bem. Você falar uma coisa que não é certa para a pessoa acreditar em você. Certo? Certo, Cunha? Tá aí? Tá. Sim, tivemos dois... Tivemos dois irregulars. Quais são os irregulars de hoje? O último, To Show Up. To Show Up. E? To Lay. Too Lay. Very good. Very good. Next. Useful expressions. Useful expressions. Very good. First one, everybody. Write away. Write away. Go, Inês. I will be there right away. I will be there right away. James tá lá com a produção aumentando, aí chega uma pessoa... Rapaz, o cara, 50 pães pra hoje. Liga pro cara, rapaz. Tô precisando de você aqui right away. Com urgência, parado. Com urgência, parado. Não é possível agora mesmo, right away. Tá? Então, é isso que é o right away. Urgente, agora mesmo. O right away. Seria assimilar ao right now. Tá? A diferença é que o right away, ele tá pra acontecer já, já. O right now é agora, agora. Tá? Seria estranho se ele dissesse, eu vou... I will be there right now. Porque o right now é já agora. Se ele não tá, então... Tá. O right away é tipo... Ok, pode ser agora, mas... Já é há cinco minutos aí. Ok? Essa é a... Tô rindo. Tô rindo. Tô aqui, salvo, bota na camisa. Beleza? Próximo, a todo mundo. Short while. Short while. Go James. I will be there in a short while. I will be there in a short while. O cara ligou pra James James, preciso de você aqui. Aí James says, é o James? O cara foi, não, dá pra... Pronto. I'll be there in a short while. Deixa eu só jogar uma água na cara, botar roupinha, chego de ar. Tá? É daqui a pouco. Daqui a pouco tempo. Sem muita pressa, mas... Pouco tempo. Ok, ok? Ok, next. Everybody. Blink of an eye. Blink of an eye. Blink of an eye. Tá fácil, né? A piscada de um... Tradição. Num piscar de olhos. Go, Inês. We'll be there in the blink of an eye. We'll be there in the blink of an eye. Estaremos aí num piscar de olhos. Tá? Então, expressãozinho quer dizer também rápido. Já, já. A gente chega aí, né? A gente usa pra dizer que o negócio tá sendo feito com pressa. Ok, ok? O que é que eu quero de vocês? Uma frase de cada um de vocês, usando um desses aí. Façam uma frase nova. Usando um deles. Qualquer um deles? Um desses três aí, é. Façam uma frase. Não vale ser igual a frase. Quero uma frase diferente, mas que use um deles. Tá. Uma frase que use aí. Um desses três. Calma. Um dos três. Um dos três. Um dos três. Um dos. Um dos. Obrigado. Obrigado. Então, James, me diz a tua aí. She needs a dozen eggs, right away. Ou eu tenho que colocar a kids right away? Não, é isso mesmo. She needs a dozen eggs, right away. Ela precisa de uma dúzia de ovos que... Agora eu ia falar... Esqueci os ovos. Esqueci os ovos. Right away. O negócio já tá correndo. Meu Deus. O que é que eu boto? Olá, Inês. I am in need of a guitar. 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 Yeah. Teaching right away. A guitar teacher right away? Yeah. Precisa de um professor de guitarra imediatamente? Isso. Very good. É isso aí. I am in need of a guitar teacher right away. Precisa de um professor de violão right away. Tá? Ou seja, ela tá urgente, mas ela tá querendo aprender. Eu vou deixar Inês sem aprender a guitarra. Que coisa feia. Já o cuninho aí? Ok, ok. Deu pra sacar? Vamos embora. Para o grammar. A final. É a hora do grammar. A final. Grammar. A final. Se inscreva. Se inscreva. Vamos lá. Então a gente tem aí o have something done. Todo mundo. Have something done. Have something done. Have something done. Muito bem. To have something done. If you have something done, you get somebody else to do something for you. Ou seja, quando você have something done, quando você faz have something done, você faz o quê? Você faz com que alguém, alguém mais, faça isso para você. We can also use it in situations where something bad has happened to people or their possessions, tá? Também acontece quando o quê? Algo ruim, something bad, aconteceu com a pessoa ou suas possessões. This is not something they wanted to have. Não é algo que eles queriam que acontecesse. Tá? Então tem duas versões aí. Ou quando você manda alguém fazer uma coisa para você. Ou quando a coisa acontece sem que você queira. Vamos ver os exemplos aí. Primeiro exemplo. Vai James. I washed my car yesterday. Muito bem. I washed my car yesterday. Eu fiz o quê? Lá? Lavei meu carro ontem. Lavei meu carro ontem. Lê da Flanegoga. I had my car washed yesterday. Very good. I had my car washed. Eu tive meu carro lavado ontem. Ou seja, você mandou lavar. Eu fui lá no Lava Jato e mandou os caras lavarem. Não foi você que foi lá lavar com a bongueira. Você mandou alguém lavar. Ok? Essa é a ideia. Ruminês. Segunda. She will cut her hair hair tomorrow. Perfect. Ou seja, ela vai cortar o cabelo dela amanhã. Nessa frase, do jeito que tá aí, parece o quê? Que ela mesmo vai cortar, né? Ela cortará o cabelo amanhã. Só se fosse o... Só se fosse o Edward. Só se fosse o Edward. Muito bom. Vamos para o outro lado, Nessa. Vai lá. She will have her hair cut tomorrow. She will have her hair cut tomorrow. Ou seja, ela vai ter o cabelo cortado amanhã. Amanhã. Então, é isso aí. É a pessoa... Onde ela for. Onde, né? Tá? E aí, a gente tem no futuro. Tão vendo aí, ó? O will, né? Ela ia cortar. Agora, ó. Terá o cabelo cortado. Will have her hair cut. Next. Go, James. When will you paint your house? Quando você vai pintar sua casa. Pintar sua casa. Né? Estão perguntando. Vai do outro lado. When will you have your house painted? When will you have your house painted? Quando você terá sua casa pintada. Quando é que você vai mandar pintar? Tá? Então, esse have your house painted, ele é bem solto. When will you have your house painted? Pode ser que sou eu que vou fazer. Pode ser outra pessoa. Pode ser que eu contrate alguém para fazer. Quando é que você vai ter sua casa pintada? É você ou outra pessoa? Quem é que vai fazer isso? Quando? Quando? Quero ver sua casa diferente. Depressão, né? A pessoa fica mandando o outro pintar a casa. Vamos lá, Inês. Quarta. Martin broke his right arm. Martin broke his right arm. O que aconteceu com o Martin? Ele quebrou o braço, qual deles? O braço direito. O Martin quebrou o braço direito. Então, a gente vai agora... Vai lá, Inês. Proximada. Martin had his right arm broken. Muito bem. Martin had his right arm broken. E aí? Foi ele que mandou ou aconteceu sem ele que era ele? Ele teve o braço quebrado. Ele teve o braço quebrado. Foi ele que mandou. Rapaz, se foi ele que mandou, deve ser meu sábio, né? A ideia é que o quê? Quebraram o braço dele. Tá certo? Deu pra sacar aí, gente? Pra gente ter esse negócio? Vamos fazer umas frases aqui. Vamos fazer um exercíciozinho. Vou escrever umas frases aqui e a gente vai escrever a versão delas, tá? no have something done. Ok, ok, ok? Ok. Muito bem. Muito bem. O único negócio pra aluna... Ei, pronto pra amanhã? Aí a aluna... Não é quinta? Aí eu fiz... Amanhã... É quinta. Vamos lá. Então, eu vou escrever uma frase aqui e aí a gente vai passar ela... para o have something done, ok? É... She... Hum... Então, como é que a gente põe aqui? She will wash the dishes. E aí? Como é que a gente colocaria? She will... Limpar os pratos. Lavar a louça. Inverte, tá? A coisa vem antes, depois vem o verbo. Olha aí, todas essas, ó. Her hair cut, the house painted, the car washed. Então, she'll have the dishes, o quê? Washed. Washed. She will have the dishes washed. É legal, em qualas palavras? Outra coisa aí, que eu não falei, que é importante falar, a gente vai sempre estar usando o... Ixi, eu mudou a qualidade aqui, a gente vai sempre estar usando o participio. Lembra do participio? Sim? Muito bem, vamos ver aqui, vou usar a referência aqui da do Lutons. The coyote will blow up the rock. O coyote vai explodir o quê? The rock. The rock, yes. Negócio que eu vou te falar, the rock. The coyote will blow up the rock. The rock. The coyote. The coyote... De coyote will have... Will have... The rock. Brian... The coyote will have... The rock... E agora, blow up, tem que ser no partido. Blown. Blown, tá? Blown up. Blown. The quality will have the rock blown up. Vai o que? Fazer com que explodam aí, vai ter a pedra explodida, tá certo? É... Não voltei, cai, mas voltei. Opa, 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 cai, mas voltei. Vamos lá. Se eu disser assim, ó. His house... Vamos ver como é que ele pode ver isso, olha. Não, agora passa. The wind broke his... Não, não vou botar nem wind, vou botar o tornado. Broke his house. Eita, vamos lá. The tornado broke his house. Vamos pensar na frase. Então, se o tornado quebrou a casa dele, basicamente a gente tem que... A gente tem que tornar essa frase passiva aí. Vamos botar. Não, quem é a pessoa aí? He... He had... Toneiro. E agora? Toneiro. Ele teve o quê? O que é que ele teve aí? A data ficou ruim do nada. Ele teve... He had... He had broken. He had broken. Ele teve quebrado? Ele teve quebrado? Lembra que a coisa vem antes. A coisa vem antes. A coisa vem antes. Claro. He had his house... He had his house... He had his house... He had broken by the tornado. Ele teve a casa quebrada. E o tornado. Ok? Muito bem. Vamos mais aqui. Vamos mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. He repaired his computer. Ele fez o quê? Ele reparou, consertou... Reparou, consertou o seu computador. Vamos lá. Então, de novo. Vamos lá. He had... His... His... Computer... Repared. Repared. Ele teve o computador dele. Então, sacaram aí? Vamos lá, sacaram. Então, sempre, ó... Qual é a regrinha? Sempre a coisa vem antes da ação do que aconteceu. Certo? Então, vai ser sempre... Vamos lá. Ó, vai ser sempre o have, como auxiliar, certo? Mais a coisa, mais a ação. A ação. Aconteceu. Tá? Então, sempre have, a coisa, mas a ação. Então, James had his house... Sei lá... Hit by a car. Eita, nada. Já pensou, James? James had his house... Hit by a car. Ó, então eu tenho have... No caso, no ano passado, né? Had... Ele teve o quê? Sua casa... Atingida... Por um carro. E pra ganhão, viu? Não é pra ganhão, porque eu lembrei do visível que aconteceu literalmente isso. Tá? No ano passado. Vamos ver aqui. Ó, digamos que James fica muito famoso e aí vem alguém e oferece um dinheiro. Ele vai dizer assim, ó... James had his bakery bought by a big company. Eita, nada. James teve o quê? Sua padaria comprada por um grande companhia. Sua padaria comprada por um grande companhia. Chegaram os caras e disseram, ó, vamos lhe dar um milhão pra você continuar fazendo seus pão, mas vai ser com o nosso nome. E aí, aceitava? Um milhão é um dinheiro bom, né? Um milhão dá pra viajar um pouquinho assim, dá pra... Tira umas ferezinhas assim, né? Um milhão e tal. Dá pra pagar uma galera e viajar. Very good. Então, sacana aí, gente? Então, sempre have a coisa e a ação. Have a coisa e a ação. Certo? Tranquilinho, tranquilinho? Então, sempre vai mandar alguém fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui outra coisa. Começou, revisou, começou, e está revisando, não está pronto. Muito bem, vamos lá. The teacher... Não faz assim, não. Fazer o verbo, ó, revisou, reviewed the subject. Vou nem botar uma broma aqui pra não complicar. Tá certo? Começou, revisou, o quê? O assunto, o subject. Então, vai ficar, ó. The teacher had... Tá no passado, né? The subject, a coisa, e a ação. Review. O professor teve o assunto revisto. Como, não sei, ele mandou os assuntos que os alunos fazerem em seminário, sei lá. Certo? Sempre na passiva, sempre o objeto vai sofrer alguma coisa. Ou porque mandou alguém fazer, ou porque aconteceu sem ele querer. Ok? Ok. Deixa eu dizer assim, ó. Vamos lá. Mais uma. Cortaram minha energia ontem à noite. Cortaram minha eletricidade. Então, vamos dizer, I... Tive o quê? Tive o quê? Had... I had... Minha eletricidade. My... My... Electricity. 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 Cut. I had my electric... Tá cute, minha eletricidade é cute. O moleque leva assim, um choque, vai... Ai, que... Had my electricity cut last night. Tive minha eletricidade cortada. Era o que eu queria? Não. Fizeram. Ok. Se você for a cor, volta... De repente, eu fui lá, vou viajar, vou passar cinco anos fora. Aí, eu vou na cosete. Ei, corta minha eletricidade. Pronto. Verdade. Pronto. Então, aí, entra aquele velho amiguinho nosso, que eu sempre falo com... Texto. É, sempre vai depender. Essa frase aí que tá no livro, ó. Martin had his right arm broken. Pode... Ele teve o braço quebrado. Pode ser que ele tivesse mandado alguém quebrar? Pode. Não sei da história de Martin. Mas a construção gramatical aí permite que tenha esse sentido. Tá? É pra você. Exato. O que ele tava aí judô, a gente tava aí pedindo o negócio assim, e o chão do mais quebrou o braço dele. Exatamente. Então, sempre é depender do contexto. A gente espera que esse cara não seja um sábio que aconteceu sem ele querer. Ele teve o braço quebrado. Alguém foi lá e pá, quebrou o braço dele. Tá? Mas o contexto aí é importante. Não parece que o cara realmente mandou quebrar o braço dele. quebrou o Martin do Madagascar, aquela zeta, quebrou o braço dele. Aí, porque aquele bicho é doido mesmo. É doido mesmo. O cara que é o Madagascar, faz tempo que eu não vejo o Madagascar. Faz um tempinho que eu não vejo o Madagascar. Muito bem, meu povo. Let's go back. O lição hoje tá rapidinha. Ainda mais sem Diogo pra fazer piada. Tô brincando, hein, Diogo. Tô brincando, hein. Vamos lá. Speak. Todo mundo, speak. Speak. Muito bem. Então, a gente tem aí as frazinhas. Vai ser o seguinte. Como só estamos com Inês e James aqui, o que que eu vou fazer? Vamos fazendo aquele um pergunta, outro responde. Switch. Mas se não faz o quê, eu posso perguntar pra ela. Pronto, muito bem. Então, a gente começa com... Se não faz, não faz isso aqui, né? Exatamente. Como é lasanha, peixinho? Será que ainda está cozinhando peixe? Pasta. Lasanha. Como é que é lasanha? Lasanha. 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 Com a escrita italiana. Lasanha. Lasanha. Tranquilinho aí, Inês? Bora lá? É. Vamos lá. Então, começando aqui. Number one. Go, James. Pergunta. What do you enjoy cooking? What do you enjoy cooking, Inês? Fish is my speciality. Very good. Fish is my specialty. Peixe. É a minha. Especialidade. Especialidade. Very good. Number two. Inês, você? I like to swim very much. I like to swim. So do I. Eu também. James adora nada. I like to swim very much. I like to swim very much. I like to swim very much, James. I like to swim very much, James. I like to swim very much. Number three. James, pergunta. Does she earn well? Does she earn well? She earns more than her husband does. She earns more than her husband does. Ela, okay. Earn. Earns. Lembra o que a gente falou? Ela earns. Eita. Earns, olha isso. Pode entrar pra mim? Earns. Tá aqui até o meu hoje. Tá aqui até o meu contra-cheque. Ela pagou? Ela recebeu. Ela recebe. Ah. Ela recebe, tá certo? Mais do que que eu sou exposto. Mais do que eu sou exposto. Isso que é só um negócio que eu não fiz. Vai lá. Eu, eu, eu tô aprendendo o que também? Que o do, ele serve para uma chivalidade quando você gosta de uma coisa, certo? Hum. Ou seja, se eu pergunto, do ou alguma coisa? Aí eu digo, ah, do. Isso. Do que eu respondi. Por que que tem mudança no final do negócio aqui? Pronto. Por quê? Porque lembra que em português, essa frase aí, a gente, depois de marido, a gente para. Ela ganha mais do que o marido, ponto. Certo? O que acontece? Em português, tem uma elipse. Tá? Isso aí a gente chama de elipse. Elipse é o quê? É quando a gente subentende o resto da pergunta, então a gente para, porque eu não quero falar a pergunta toda de novo. O certo seria, ela ganha mais dinheiro do que o marido dela ganha dinheiro. Aí eu vou repetir. Não, eu vou falar agora. Se fosse, tá aqui. I earn more than her, my wife, I do. Tá, vamos lá, ó, o que acontece? Existem duas, existem duas, dois tipos, você comparar alguma coisa. Então, deixa eu colocar com carta e ela, a pessoa que tá lá, she does. Tá, calma lá, isso. É does porque o quê? Porque é o marido, pode ver na terceira pessoa, does. Mas vamos lá, ó. Eu queria dizer assim, pegando essa sua frase, você falou, I earn more than, vou botar my life por enquanto. Certo? Eu ganho mais do que minha esposa. Até aí, tudo bem. A gente tá subentendendo o que é a sua esposa. Pode falar, pode escrever assim, sim. Se eu disser assim, ó, I earn more than my wife earns. Eu ganho mais do que minha esposa ganha. Também tá certo. É a frase inteira. Só que eu tô falando earn duas vezes. Então, aí eu posso botar does. Eu ganho mais do que minha esposa ganha também. Tô botando does pra não repetir. Qual a diferença dessas duas? My wife, certo? Um tem o does, o outro não tem. Qual é a diferença? Bem simples. Olha só. Aqui não vai mudar de outra coisa. O entendimento é esse. Eu ganho mais do que minha esposa ganha ou eu ganho mais do que a minha esposa. Ponto final. Mas vamos tirar a esposa, vamos botar o pronome. Aí o negócio muda, ó. I earn more than she does. Certo? Aí aqui, ó. I earn more than her. Acou? É aqui que vai mudar. É uma brincadeira gramatical aí bem, bem mais minuciosa. Tá vendo? Isso. Certo? Então é aí onde a coisa muda um pouquinho. Um eu tô dizendo, eu tô falando, eu tô usando uma oração subordinada, ou seja, eu tô colocando mais uma frase do que ela ganha e na outra eu tô colocando a esposa somente como objeto. Mais o quê? Ela. Acabou no ela. Não tem mais nada nessa frase. Acabou realmente no ela. Quando eu ponho o does, é uma frase maior que eu estou interpretando. A diferença é que eu troquei ela ou ela ganha. Sacou aí? É... O de cima é uma frase e o de baixo é só um objeto. É, gramática tem umas dessas. Você fez a pergunta difícil, a resposta é difícil. Dá pra entender. Dá pra entender. Foi mais a minha aluna do que eu pensei. I do. I do, isso. Ele é o does. Você foi no lugar certo. Quando a gente põe o does, do, é pra não repetir o que a gente já disse. Certo? Falou no do. Exato. Como é o caso aí. Então ela tá dizendo, ela ganha mais do que o marido dela, ganha. Em português isso aqui nem aparece muito porque a gente quase nunca vai além da pessoa. Não, não vai dizer isso aí. Eu acredito. Sim, eu acredito. Por quê? Porque essa resposta aí seria yes, I believe in ghosts. Não pra gente repetir. Yes, I do. Belezinha, belezinha? Belezinha. Vamos embora. Então aqui a gente tá na número 4. Inês pergunta. Go, Inês. How many eggs did the hand lay? The hand lay one egg. The hand lay one egg. A galinha fez o quê? Botou? Um. Morreu. One egg. Number 5. Go, James. How many eggs does she need? She needs a dozen eggs. She needs a dozen eggs. Ela precisa de? Uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos. Doze ovos. Number 6. Go in this. Did her friends show up? Her friends show up. Showed up. Showed up. Muito bem. Não precisa se é. Tá indo mal assim, ó. Showed up. Showed up. Her friends showed up. Her friends showed up. In this. Very good. Os amigos dela fizeram o quê? Apare... Inesperadamente. Inesperadamente. Chegaram, apareceram, pá! Inesperadamente. Tava ela de boas em casa, chegaram os amigos. Tipo. Number 7. Go, James. Go, James. Go, James. Go, James. Go, James. They will get there in a short while. They will get there in a short while. Eles chegaram lá. O quê? Esquadinho. Aqui é um pouquinho, aqui é um pouquinho. In a short while. Vamos lá. Number 8. In a short while. Go, James. Number 8. What did he have for lunch? He grabbed, he grabbed a sandwich for lunch. Ele pegou o quê? Ele foi lá e pegou um... Sanduíche para o almoço. Muito bem. Don't grab... É que nem aquilo que eu falei no supermercado. Quer dizer que ele chegou no sanduíche, pagarrou o sanduíche. Não, ele tava em casa assim, ó, ele pegou um sanduíche para o almoço. Foi ali e pegou um sanduíche. Tá? Next. Number 9. I'm sensitive to the sun. Inês. You should have... 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 You should have a lotion on your skin. Não faça isso que Inês tá falando, pelo amor de Deus. Se você é sensível ao sol, você não vai passar suntan lotion, tá certo? Você vai passar sunscreen. Confundiu a pessoa que fez essa frase aí, porque se você é sensível ao sol, você não passa bronzeador, você passa protetor solar. A pessoa sensível ao sol não tem que passar nada de suntan lotion. Ela tem que passar sunscreen. Todo mundo, sunscreen. 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 Protetor solar. Next. Vamos lá. Number 10. Inês. I don't need to study for this test. So, don't deceive yourself. You should study more. Caraca, don't deceive. Não se enganem. Você precisa o quê? Não. Estudar duro, meu amigo. Você não se engane, não. E agora, para essa escola, eu tenho um negócio do concurso. Pois é, é um concurso do Brasil para o país inteiro aí. Next. Let's go, let's go, let's go, let's go. James. What bird? And what are we? Bird. Bird. What bird do you think is cute? Hmm. I think, I think their swallow is a cut bird. I think the swallow is a cute bird. I think it's a cut bird. I think it's a deer. It's a pig. It's a dog. Number 12. Inês. What pet does she have? She has a turtle as a pet. She has a turtle as a pet. ela tem uma tá 61 diga mais 120 vai lá, 13, James we are a little late for church estamos o que, um pouquinho essa palavra você não sabe o que? we are we are a little we are a little we are a little late for church estamos um pouquinho atrasados para a igreja muito bem, vai igreja vai Inês, ingreja vamos ir straight to church without stopping very good vamos aqui, straight to church direto para onde? para a igreja sem parar sem parar não tem parada mais não já era temos que chegar lá very good next, Inês, número 14 how big is his house? his house is quite big his house is quite big a casa dele é o que? bastante? grande quite quite, quite é bastante grande 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 number 15 go James how much do you eat in a day? how much do you eat in a day, Inês? I eat quite a lot I eat quite a lot I eat quite a lot and I eat in a day um ótimo fim de semana, tenha um ótimo resto de semana, aí você ligar next time. E esse, pode continuar mandando aqueles memes, eu adoro aqueles memes. Adoro aqueles memes. Telegram ou Instagram? Telegram. Você tem um Telegram? Tem. Valeu, Inês. Tem. Pois, depois me manda aí o link, que eu uso o Telegram direto. Eu uso o Telegram mais do que o WhatsApp. Telegram é esse, que você vê tudo sem conta, você diz que... Telegram tem muita...